Olá, quero falar com você, com você mesmo, que quer fazer o tão sonhado implante dentário. Ter sua autoestima, tua mastigação e ter aquele belo sorriso. Então do dia 19 ao dia 24 de abril, estaremos realizando um mega plantão de implantes, especial pra você. E você deve estar se perguntando, por que colocar o implante dentário? E eu respondo pra você. Ter sua mastigação de volta, sentir o gosto dos alimentos, falar em público com segurança e dar aquela gargalhada que todo mundo merece. Então não esqueça, do dia 19 ao dia 24 de abril, a oportunidade de você realizar seu sonho aqui na única odontologia moderna, Avenida Getúlio Vargas, esquina com a 7 de setembro. A nossa equipe está preparada para fazer o possível ou o impossível pra realmente você colocar o teu sorriso de volta. A nossa equipe está preparada para fazer o seu sorriso de volta.